Levanta teu olhar para o horizonte Estamos apresentando o programa Despertar e para o Amor Compadre Ezequiel Dalpozo Além das aparências há bem mais Estamos de volta com o programa Despertar e para o Amor Hoje estamos falando sobre angústia Quem não tem angústias? Mas quando ela é intensa demais, o que fazer? Você que está nos acompanhando pela rede católica da igreja TV Evangelizar Você pode ligar para 0 operadora 41 3221 6060 E tornar-se um associado da obra Evangelizar é preciso Nós estamos conversando hoje com a Marcia Dippe, com o Ângelo Long E com o Jorge Trevisol Jorge, vamos voltar iniciando com uma canção Que você escolheu Se chama Histórias de Vida Sim, sim Quantos caminhos Quantos caminhos Trilhados, outros deixados Pra chegar aqui Quantas histórias vividas Memórias que a vida Guardou só pra si Sábias e loucas Lembranças que a mente Não cansa de recordar São flores colhidas na estrada São marcas sagradas A alma é quem traz Quantos segredos guardados Serão desvelados Amados ou não Vai depender do que existe Ainda nos átrios Do seu coração Só quem tiver esperança E fizer aliança Com a alma que tem Vai ter coragem de ver Como é grande o seu ser Na presença de alguém Quando será Que o amor Vai triunfar Sobre a dor Do coração Do coração De quem tem medo De viver Eu vi o céu Se abrir O sol nascer Bem feliz No coração De quem deixou A esperança Ressurgir Ressurgir O amor No rosto No rosto Traduzem o gosto Do amor Que existiu Brilha nos olhos De muitos A luz do infinito Que está em cada um Ninguém Ninguém nunca esteve Sozinho Bendito é o caminho Que nos torna um Quantos segredos guardados Serão desvelados Amados ou não Vai depender Vai depender Do que existe Ainda nos átrios Do seu coração Só quem tiver esperança E fizer aliança Com a alma que tem Vai ter coragem De ver Como é grande o seu ser Na presença de alguém Quando será Que o amor Vai triunfar Sobre a dor Do coração De quem tem medo De viver Eu vi o céu Se abrir O sol nascer Bem feliz No coração De quem deixou A esperança Ressurgir A esperança Ressurgir Como é que Se supera Essa angústia Esse medo De quem não viveu Quando o amor Vai triunfar Sobretudo Tu falaste Nessa canção Da aliança Com a alma O que significa isso? Certo Eu preciso contar Uma história Para vocês Eu fiquei Dois anos No manicômio Trabalhando Com as pessoas E lá eu Convigi Muito Com algumas Pessoas Anguciadas E lá eu me dei Conta que a maior Dor humana Não é a física Mas é a psíquica Quando você Perde a capacidade De interpretar O vivido Porque como a mente Não funciona Você enxerga Com óculos Sem as lentes Necessárias Sabe? E aí Eu enxergo assim Sabe? É incrível Como a gente tem muito A gente separa Muito as coisas Entre o místico E o esquizofrênico Tem muito pouca diferença Os dois vão Para o mesmo lugar Só que um Não sabe voltar Quando alguém Sabe lidar Com essas coisas Da alma Vai para campos Da consciência Muito amplos Que a alma A ama muito Se tem uma coisa Que nós A alma Sofre É quando nós Ficamos sempre No mesmo nível De consciência Mas quando nós Abrimos a consciência A alma se alegra Porque é como se fosse Alimento para a alma E o que acontece Às vezes Num despertar espiritual Que amplia muito E para quem tem Essa noção Da interioridade Lida direito com isso Mas quem não Consegue compreender isso Não está presente Perde A noção É como se explodissem Os odres Que abarcam A consciência E aí não consegue Mais lidar com isso Pode ver que na sua família A pessoa que mais Endoideceu Era a mais querida Porque ela tinha Uma alma Muito aberta Muito serena Ela só não foi Ajudada direito A compreender Que o que estava acontecendo Era só uma amplificação De si Ela precisava voltar Para ali Então é Na verdade É isso Quando é que termina a dor A dor não termina nunca Porque nós É humano doer O que tem que terminar É o sofrimento Que é doer E não saber por quê Assim como Ter prazer E não saber por quê É sofrer Normalmente nós sofremos Nas duas pontas A gente sofre na dor Ou no prazer Sempre que eu não consigo Lidar direito com isso Eu entro em sofrimento Então A melhor forma De a gente se curar Eu acredito É poder aprender A se interpretar E você sabe né Márcia Que o terapeuta Ele não faz nada Ele ajuda O outro A se auto enxergar E a se interpretar A ponto que lá Pela estante Ele não precisa mais voltar Porque agora Eu sei me auto compreender Márcia Essa questão Que o Jorge fala Que as pessoas Perderam Essa capacidade De se interpretar De perceber O que estão vivendo E aonde estão Na verdade Nós estamos Num ritmo É A corrida É um pouco isso Tirar-me A possibilidade De atenção Daquilo que acontece E por isso A gente perde muito É Escutando o Jorge Me emocionei muito A letra da música É deslumbrante As tuas palavras Acho que Preencheram qualquer Outra explicação Ou fala Que se pudesse usar Sobre o tema De hoje E eu acho Que a gente Corre muito Sim Mas não que A gente não saiba Que é preciso Ir mais devagar Porque o que é O bem viver Bem viver É nós termos calma É Eu entendo Que felicidade É eu estar em paz Comigo mesma Isso é inerente Ao ser humano Também Também como As nossas inquietações As nossas angústias As nossas buscas As nossas carências As nossas competências Todos esses São ingredientes Que compõem o ser humano Acho que não Precisamos aprender Nós precisamos Relembrar Que isso nos constitui Para algumas pessoas De uma maneira Mais intensa Para outras Menos intensa Algumas pessoas Vão ser mais doces Outras menos doces Algumas mais ácidas Outras menos ácidas Mas todos seremos pessoas E todos guerreiros Porque acredito que Todos Todos os seres humanos Têm as suas batalhas Pessoais Que não é Em função Da crise Do dia a dia Enfim Dessas exigências Todas externas Acho que nossas batalhas Elas são muito mais internas Do que externas Angelo O Jorge também falou Sobre a dor E o sofrimento A dor Que tem sentido E o sofrimento Que é algo sem sentido O sofrimento Que tu passou Não tinha sentido Quando tu dizia Eu estou bem Na família Estou bem Com o trabalho Mas eu estou sofrendo Estou angustiado Eu vejo assim Que Hoje Acho que Grande parte Assim Dessa minha cura Ela foi Se encontrar O sentido 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 Para tudo isso E até Digo de passagem Se eu não tivesse Passado por isso Eu não estava nem Aqui no programa Não é verdade Ter uma história Para contar Até Dizia Comigo mesmo Se um dia Eu saí Dessa situação E já Era sinal Que já estava Nascendo uma esperança De sair dela Se um dia Eu saí Dessa situação Eu sempre que puder Eu vou contar Essa minha história Para ajudar Outras pessoas Eu comecei a achar Até um motivo Tudo bem Estou passando por isso Não estou encontrando Até o porquê Eu estou assim Mas eu já estou encontrando Um motivo O que eu vou fazer Com isso depois Não é E eu vi ali Que o processo todo Ao longo desses três anos De depressão Eu comecei a sair dele No momento onde Eu começo A dizer Bom, tudo bem Talvez eu não entenda Agora Mas Quando eu sair disso Eu poderei fazer Proveito disso Dessa minha dor Dessa minha angústia Eu vou dar um sentido Para ela Eu vou contar Para as pessoas Que é possível Sair dela E etc Outra coisa Que eu sentia Muito forte Padre Ezequiel Era Que naquele momento E aí eu lembro Que a Márcia falou Logo no início A gente se fecha Em si mesmo E a gente está perdendo Essa dimensão Da vida comunitária Do pedir ajuda Eu lembro Que Desses três anos Dois anos Foi relutando Indo a médicos E os médicos me diziam Eu lembro que eu ia Na cardiologista E dizia para a doutora Doutora Eu estou com uma dor Aqui a colar Agora me entupiu Uma veia do coração E eu sei que ela Me mandava fazer Um monte de exames E vinha o resultado E não tinha veia Nenhuma entupida E ela dizia Você tem a depressão Eu não admitia isso Não E só depois desse período De quase três anos De relutar Ficar melhor Abre o ambiente E o ambiente nos ajuda E a esposa Começa a acontecer Começa a acontecer E eu estou aqui hoje No programa do Padre Ezequiel Jorge Uma canção Para nós agora Eu estou me lembrando agora Eu não sei se eu vou lembrar Essa letra Cara Mas eu vou cantar Um pedaço De uma canção Que vai dizer isso Noite Escura da Alma São noites que demoram tanto E derramam prantos Quase sem ter fim Como um pássaro sozinho Ferido e sem ninho Alma sente assim Noites que devoram sonhos Maltratando a mente De quem sempre amou E sabe que está padecendo Por ser prisioneiro Do amor do Senhor Ainda que ela não quisesse É forte o desejo De não mais viver Morrer pra não sentir saudade Nem sofrer a dor De não poder sonhar Mas quando sente de verdade A dor com gosto de saudade Então resiste a toda prova E grita com voz que lhe sobra Como posso chorar Se não tenho a quem levar meu pranto Onde foi, onde está O amor a quem eu quero tanto Vou subir montanhas e descê-las Como a corça suspira em beber Vou voar grandinho feito asas Pois sem ele não posso viver Estamos apresentando Programa Despertar e para o amor Compadre Ezequiel Dalpozo Música Música Música